Top a trilha gurizada, muito legal a trilha A trilha, muito legal a trilha Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Senhor! Vamos lá. Vamos lá. Não tem como tirar o pneu. Não tem como tirar o pneu. Aí tem as manhas, né? Eu passei por aqui, mas vai pelo desvio que é melhor. Desce lá, Thiago. Aí, eu só desce ali. Puxa. 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 Vamos lá. 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 Mais um, mais um, mais um, mais um. Um, mais um, mais um, mais um. Um, mais um, mais um, mais um, mais um. 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 Eu tô trependo essa dita Ô Paulinho Corramos pra Bahia E agora? Vambora Vâmor A chушка de泳bouboubouboubouboub Câmara de Cerro Cabo ... Câmara de Cerro Digareiance Cerro com ... DefeC bede seus produtos o aranha tem que ficar no começo não vai não o aranha tem que ficar no aranha Boa noite, boa noite. 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 Bora, Cabu! Boa noite, boa noite. 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 Vamos lá. 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 Sai, Azar. Vai, Rudi. Vai, Cadu. Vai. Não teve nem uma beta subindo ainda. Ah, e se depender de mim não vai ter. Bora. Santa misericórdia, meu tamanho do pinote. Vem rolando isso daí, ó, velho. Uns 230 tá subindo também. Subiu dos inscritos já. Piazão e eu. Conhecei, ó. Conhecei, ó. Conhecei, ó. É, aqui 230, mas isso é uma 660, velho. Motor Teneré, velho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Motor de visa, eu troquei. Ah, já. Era assim, né? Vou conferir ainda. E aí, né? É...